Oi gente, sejam todos bem-vindos. Aqui é o meu bolo do meu aniversário, tema da Copa do Mundo, né? Que eu preparei tudo, até gravei em vídeos anteriores, vocês dão uma olhada pra quem ainda não viu. Tá aqui o paredão, a gente já testamos. Aqui as cadeiras, que a gente já deixou tudo ajeitado. Gente, não perca esse vídeo todinho, meu aniversário foi top, 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 top! Bom gente, aqui é o meu lookzinho, tema da Copa do Mundo, verde e amarelo, nosso Brasilzão. E todo mundo vem vestido na camisa do Brasil! Dá um sujeito, gente! Deixa eu rodar aqui. A Isabelle, a Amanda, a Tia Nana Ré. Aí, a Laleia! Olha a menininho! Olha a menininho! Olha a menininho! Olha a menininho do canal da Landa! Olha a menininho aqui, gente! Olha a menininho! Olha a menininho! Deixa eu passar aqui. Passa! Ei, a gente tá fazendo uma raizada aqui, não se pode! A Andressa! Eita Andressa! Olha o look da Larinha, meus amores! Ai, 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 mamãe! Tá muito lisa, mãe! Ferro, gol! Ferro, gol! Gol! Ah! Bom, gente, quem ainda não me segue lá no Instagram é framandeeprincessa. Eu sempre gravo stories por lá. Sempre posto muita coisinha por lá. Principalmente a festinha que eu postei vários stories por lá. Então, vão me seguir, frãmandeeprincessa. precesse. Bom, aqui foi a hora que nós tiramos as fotos, né? Tirei foto com todos que vieram. Só quero agradecer aqui a todos que vieram, gente. E aí, meus amores, no final do vídeo eu coloco todas essas fotos, tá bom? Vai ter uma hora que a gente vamos estar dançando e essas músicas dão direitos autorais e eu vou estar colocando outro tipo de música, tá bom? Que não dá direitos autorais. Então, vocês entendem. Quando nós estiver dançando, vocês já sabem. Aí são as minhas sobrinhas, as coisas mais lindas. A de azul, a Yasmin. A de preta, a Bruna. A de azul, claro, a Vanessa. E a Andressa de amarelo. Então, tirando fotinha aí a Rafinha. Então, só mesmo irmãs e sobrinhas. As que vieram. Aí a minha comadre Fabiana, que está segurando a Larinha e a filha dela, Carol. Um beijo pra elas. Aí tem meu pai, aquele de branco e a mulher que é casada com ele. Viu, gente? Foi simples, mas foi de todo amor, de todo coração. Minha festinha foi maravilhosa. Eu amei demais. Foi muito divertido. Eu me diverti bastante ao lado da minha grande família. Aí é meu esposão. Tá aí a santa e as carne. Então, foi tudo muito bom, gente. Assista esse vídeo todinho. A galera é muito animada. Muito mesmo. No final do vídeo, gente, vou estar abrindo os presentes que eu ganhei. Mas pra mim, o importante não é presente. O importante, gente, é a presença de todos que vieram, né? Os que não vieram, teve algum probleminha e não deu de vir. Mas todos que vieram, eu amei. Então, gente, aproveitem aí a festa e não esqueçam de deixar o like. Queijo. 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 Tchau. 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 E aí, estão gostando? Se sim, comenta, deixa o like, compartilha e galera, ainda tem muita coisa por vir. Então, assista até o final. E aí, estão gostando? 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 Tu não sentou em nenhuma mesa, Amanda? Hoje tu senta, minha irmã, que eu botei em toda mesa. E vai sair um bocado de vídeo aí. Essa aula linda é doida. E aí, você tá me chorando de tempo, hein? E aí, você tá me chorando? E aí, você tá me chorando? O que é isso? 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 Bom gente! Obrigado por quem assistiu até aqui Não se esqueça de deixar o... Bom, gente, os convidados já foram embora E agora eu vou abrir com os presentes na Ramanda Vem, Amanda, grava isso Pessoal, infelizmente A gente gravou o vídeo todinho Mas não salvou o celular Porque tava muito cheio Do vídeo do aniversário Mas eu vou liberar esse vídeo amanhã pra vocês Abrindo os presentes Tá bom? Tchau e acompanha aí as fotinhas E aí Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Obrigado.